Muito bom dia meus caros amigos, 4 e 15 da manhã Estou aqui as margens do Lago de Furnas, Porto da Balsa, para mais uma pescaria Quem gosta de pescar tilapia sabe que tem que chegar cedo na beira d'água Porque os poucos lugares onde está saindo as tramelas, amontoa de pescador Se você não vier cedo, você não pega um bom lugar Daqui a pouco, o dia abre e a gente vai montar o palanque, pescar até na hora do almoço e depois ir embora Os canarinhos estão acordando agora Bom, o galo ainda está cantando Está um ventinho meio frio Ali está a balsa Vamos comigo pessoal Vamos comigo que onde tem tramela tem entorta bambu Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA